Beleza, agora tá gravando. Bom, então como eu falei, aula do sábado de química analítica, tá? A gente vai abordar volumetria de neutralização com foco ao questionário da aula prática do vinagre. Então a gente vai desenvolver, vai entender como que ocorre esse experimento. Como que ocorre volumetria de neutralização, quais são os seus princípios, quais os cálculos a serem realizados durante o processo, durante a volumetria de neutralização. Beleza, isso daqui, então, a vista de química analítica, agora a gente vai começar a nossa aula, tá? Eu vou apagar esse aviso, todo mundo já copiou? Bom, vocês tiraram foto ou vão ver depois o novo gravado? O final do semestre tá chegando, vocês estão ficando mais tímidos, né? Mais cansados, talvez? Cansados, professor. Preocupados? Ah, preocupados não. Cansados, beleza. Preocupados não. Ué, por que não preocupados? Ah, vocês... Preocupados com o que, gente? Vocês estão com medo de aprovar? Não, né? Com certeza. Ah, não. Vocês não vão aprovar, não. Ah, você tá falando, eu confio. Aluno que faz as coisas não reprova, não. Bom, não sei que faça tudo errado, mas não é o caso de vocês, né? Beleza. Então, continuando. Reações orgânicas. Então, aqui, nós temos um tipo de reação orgânica, que é as reações de eliminação. Foco nessa palavra aqui, eliminação. O que vocês pensam que é uma reação de eliminação? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu sou um composto, eu e esse apagador. Numa reação de eliminação, eu perco esse apagador, por exemplo. Isso é o que ocorre em uma reação de eliminação. Parte de uma molécula, ela vai ser perdida. Ou seja, ela vai sair daquela molécula e vai se tornar um outro composto. Então, essa reação, ela pode ser desse tipo aqui. Então, eu tenho duas coisas... Eu tenho duas coisas ligadas e depois elas se tornam duas coisas diferentes. O A vira um composto e o B vira outro. Esse processo aqui, quem fez aula no mês passado, a gente já viu em química geral. Aqui, em química orgânica, é a mesma coisa. Por exemplo, uma reação de desidratação. Como é que é a conversa do curso? Oi? Não vi, desculpa. Ah, tá. Eu achei que você tinha feito uma pergunta. Ah, tá. Mas você falou sobre uma reação de desidratação. O que que pode ser? Se eu tenho uma reação de desidratação, o que que me acontece com o meu composto? Perca d'água. Desidratar. Exatamente. Tira a água do que custa. Como o próprio nome diz. Tira a água. É muito simples. Então, vamos ver o que que ocorre em química orgânica. Vamos pegar um álcool qualquer. Uma desidratação de um álcool. Beleza. Vamos pegar o nosso álcool do cotidiano aí. Que serve para adulterar combustível. Vocês conseguem imaginar como essa reação ocorre? O que que sai? Como é que essa molécula se transforma? Primeiro fato. Vamos pensar o seguinte. Esse daqui é o álcool comum que a gente utiliza em nossa casa. em condições normais ele não vai fazer ela não ele não faz esse tipo de reação. Então, eu tenho que ter condições para isso. As condições eu vou ter que ter uma temperatura alta e eu vou ter que ter um meio ácido. Então, esses dois fatores vão ocasionar que essa molécula perca água. E aonde que ela perde água? A hidroxilo e o hidrogênio. Isso mesmo. Ela vai perder água nesse processo. Então, um dos meus produtos numa reação de desidratação consequentemente tem que ser a água. Mas aí esse composto fica o seguinte. Ele fica dois hidrogênios para o carbono e dois hidrogênios para esse carbono. Certo? Ele perdeu o OH e perdeu o hidrogênio. Mas o que que fica agora no meio? Se eu tenho o carbono se ligando com dois hidrogênios e esse ligando com dois hidrogênios? Eles têm que se ligar. Essa ligação é assim? Tem que ser dupla, não? Isso. Muito bem. Forma uma ligação dupla. Vocês perceberam que numa reação de substituição a dupla se perde? Lá no começo das nossas aulas a gente viu sobre as reações de adição à dupla que você perdia a dupla ligação. Você colocava uma molécula voltar aqui. Lá no começo da matéria a gente via o contrário. A gente tinha uma ligação dupla e essa ligação dupla se perdia e eu colocava um componente aqui. Um cloro, um hidrogênio, um nitrogênio, por exemplo. agora é o contrário. Eu vou perder a minha hidroxilo, hidroetanol e no final eu vou ter um alceno e eu vou ter água também. então, gente, por mais que pareça difícil peraí, Próximo, apaga o finalzinho, não? Vou apagar só o começo aqui. A gente tem a gente tem que Então basicamente é o seguinte O álcool perdeu a hidroxila A hidroxila acabou virando uma ligação dupla Se desprendeu a água E no final eu tenho um alceno Uma ligação dupla O nome desse composto é o ET Então formou o ET E formou a água Então basicamente é isso Simples, rápido e fácil Álcool, temperatura Vai virar um alceno E vai desprender a água desse processo Interessante lembrar que os fatores São o primordial para a reação acontecer Vocês já ouviram falar Por exemplo Aqui um exemplo que acontece De que O vinho Quando ele fica na geladeira Há muito tempo ele vira vinagre É uma reação de oxidação que acontece Para transformar o álcool do vinho Em vinagre, em ácido acético Então são as condições do meio Que fazem acontecer a reação Para se copiar aqui Eu vou prosseguir Em nossos exemplos E aí Obrigado. Obrigado. Mas aí eu tenho uma outra reação de desidratação do próprio álcool. Novamente, condições reacionais vão permitir que além disso que ocorre aqui em cima, um álcool virar um alceno em água, pode ocorrer a seguinte situação. Novamente, o ácido e a temperatura são os fatores para que cause essa reação. Então, nesse caso, o que pode ocorrer é o desprendimento dessa hidroxila e desse hidrogênio que pertence a esse oxigênio. Aí o que ocorreria? Ao invés de eu formar um alceno... Eu formaria um hétero. Então, nessa segunda desidratação, o que ocorreu? Novamente, eu perdi a hidroxila e perdi o hidrogênio. Mas nesse caso, os dois saíram. Eu perdi a hidroxila, o hidrogênio dessa parte aqui, que estava com o oxigênio. E com isso, essa parte veio e se juntou aqui. E agora eu formei um hétero. Eu formei a cadeia carbônica, o oxigênio e a cadeia carbônica. Então, esse daqui é o etoxetano. Então, o hétero dietílico também. Então, nessa reação, desprendeu a água. Novamente, o produto da reação 1,2 tem que ser a água. Mas agora eu formei um hétero. Ah, professor, mas como é que isso ocorre? Por que que em um momento formam um oceano e em um outro formam um hétero? Isso depende da temperatura, da concentração de ácido no meio. Mas, no geral, essas duas reações, elas podem acontecer de forma simultânea. Ou seja, numa mesma reação, se eu for lá pegar álcool, colocar ácido e aquecer, eu posso gerar tanto isso, como gerar essa parte aqui. Então, muitas vezes, em química orgânica, as reações competem. E ganha a reação que é mais estável. Tudo vai depender da temperatura e das condições do meio. Para saber qual que é a reação mais estável. Então, essas são as reações de desidratação dos ácidos. Dos álcools. Desidratação 1, desidratação 2. Tem também as reações de desidratação dos ácidos carboxílicos. Dos ácidos orgânicos. Se vocês esperassem que eu peguei rapidão, eu vou passar essa também. Professor, o que está escrito em parênteses? Não entendi. O que está escrito em parênteses? Éterdietílico. É a mesma coisa que esse nome aqui. Esse é o nome oficial e esse é o nome usual. O que está escrito em parênteses? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Novamente, se é uma reação de desidratação, nessa reação nós vamos ter novamente temperatura e o número ácido. O que acontece? O que acontece? O meio ácido vai ser positivo? Vai gerar um desequilíbrio. E essa parte dessas duas moléculas, elas vão sair. Então, nós vamos ter a separação da água da água dentre essas duas moléculas. Então, a molécula final vai ficar o seguinte. Vamos lá. E aí, vamos lá. Professor? Sim, pode perguntar. Por que tem hora que o senhor coloca o delta em cima e tem hora que o senhor coloca o H+, isso interfere ou não interfere? Não, não, não. Se eu quiser, eu poderia escrever assim, ó. Também. Eu só coloquei assim, sei lá, que eu acabei colocando, mas não interfere não. Então, é só para dizer que vai ter que ter temperatura e vai ter que ter o meio ácido. Ah, sim. Obrigada. Então, aqui novamente, no mesmo exemplo lá, pegando o etanol, nós tínhamos duas hidroxilas próximas, certo? Nós tínhamos condição reacional favorecida, temperatura e meio ácido. Então, aqui, eu vou desprender dessas hidroxilas uma molécula de água, hidrogênio, oxigênio e oxigênio. Então, vai sair a molécula de água, porque é uma desidratação. Beleza. E aqui vai ficar o seguinte. Então, eu vou ter o CH3, botão carbono aqui, carbono, C dupla, dupla O. Aí, aqui, vai entrar uma cadeia carbônica. Vai entrar um C dupla O. CH3. Então, eu simplesmente tirei essa parte e o restante condensou. Se eu tinha um ácido carboxílico, agora eu formei um éster. Então, a reação de desidratação do ácido carboxílico vai girar no final éster, mais água. Então, eu vou ter o chão de desidratação. Então, ficou assim, né, moleque? Resumo. Então, sempre que a gente fala uma reação de desidratação, a gente perde água. Se for de um ácido carboxílico, o produto final vai ser um éster. Se for de um álcool, pode ser ou um éter ou um alceno. Vai depender da característica do meu reagente inicial, da minha substância inicial que eu estou desidratando a minha reação. E sempre em condições favoráveis. A temperatura natural, a temperatura ambiente, essas moléculas não tendem a ter esse tipo de reação. Porque lembra que, em química geral, a gente falava de reação de decomposição. A gente tinha um composto e ele se transformava em dois. Para isso acontecer, eu tenho que ter energia no meio. Como é que eu vou quebrar um composto? Ou seja, ele tem as ligações moleculares lá. Para eu quebrar ele, eu preciso de um agente químico ou de temperatura. Nesse caso, tem os dois. Tem um agente químico ácido e temperatura. Aí eu consigo retirar e eliminar uma parte da matéria, da molécula. Para se copiar, aí eu vou falar mais uma reação de iluminação. Que acontece. Posso parar aqui, gente? Pode. Sim, pode. 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 Obrigado. Obrigado. Nessa reação, o que ocorre? Eu vou ter um aleto, certo? Um aleto de alquilo Onde eu vou ter ou um cloro, ou um bromo, ou um iodo Ligado a uma molécula orgânica E eu vou ter Um metal Então, se eu tenho um metal Vamos pensar lá quimicamente Metal com a metal São substâncias Uma é pouco eletronegativa No caso do metal E a outra é bem eletronegativa Que no caso é o halogênio Então, se os dois estiverem próximos Se os dois estiverem em contato O que deve ocorrer? O zinco Atrair o cloro E vice-versa Porque um tem deficiência de elétrons E o outro gosta de elétrons E quando eu tenho uma disparidade De eletronegatividade tão grande Eu tenho Esse efeito Então, consequentemente O cloro Ele vai se ligar com o metal E com isso Vai sobrar Os meus compostos Aqui Novamente Aqui Que tipo de ligação que é? Uma ligação simples? Duplo Mesmo Uma ligação dupla Então, quando eu elimino algo Eu tenho que Quando eu tenho um alcano Por exemplo Muitas das vezes Eu tenho que formar Uma dupla ligação Ou seja Eu perco Um componente eletronegativo E essa ligação Ela tem que ir para algum lugar Então, consequentemente Forma Uma ligação dupla Na minha molécula Então, essa reação Vai ser Um aleto De alquila Mais metal Formando um alceno Mais um sal Isso daqui É um sal É um sal inorgânico Por exemplo Esse é um tipo de reação De eliminação Para o alogênio Aí tem um outro tipo De reação Em que não vai formar Um alceno Mas vai formar Um cicloalcano Novamente Nessa reação Nessa reação Aqui O zinco Vai atrair Os halogênios Certo? Com isso Eu vou formar Um sal de zinco Vou formar O brometo de zinco Zinco BR2 Aí com isso Eu fico com essa molécula Desse jeito aqui Isso daqui Não fecha As ligações Certo? Esse carbono Fazendo 3 Esse está fazendo 3 E esse está fazendo 3 Mas o que ocorre Na verdade Esse composto aqui Na verdade Ele se torna Um ciclo Vai ficar o seguinte Vai ficar carbono Um ciclo Um ciclo Um ciclo Um ciclo Então, na verdade, o que eu formo vai ser um ciclo alcano. Ou seja, esses três carbonos fecham o ciclo. Esse liga com esse, liga com esse, que liga com esse. Então, daí eu vou formar esse composto aqui. Então, essas duas vias que podem ocorrer, formar um alceno ou formar um ciclo alcano. Quando eu tenho uma reação de eliminação de um halogênio. Perceba novamente. Eliminação de um halogênio. Aqui eu tinha halogênio. E aqui também. Então, sem eliminação, ele perdeu os halogênios. A molécula final, ela fica sem nenhum halogênio. Essa daqui é um hidrocarboneto. E essa daqui também é um hidrocarboneto. Então, é isso que vai formar no final do processo. Só vocês copiarem. Vamos fazer as atuadas da semana passada. Eu vou passar o conteúdo. Vou ouvir mais algumas reações ainda. E depois a gente vai fazer o exercício, tá? Final da aula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Professor, será que você pode estar chegando na câmera um pouquinho para trás? Eu estou no celular e parece que está tão reduzido o quadro. Sim. Está melhor ou não? Professor, o que está escrito aí é ciclo-ocano? Isso. Ah, ciclo-ocano. Mais para o lado. Para qual lado? Para isso? Isso. 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 As reações de oxidação e redução envolvem a seguinte situação. Numa oxidação o composto que eu estou estudando ele vai perder elétrons e consequentemente se ele perde elétrons ele aumenta seu número de oxidação. Então o elétron ele é carga negativa. Então a gente fala reação de redução a gente fala relacionado em química orgânica ao carbono. Vamos pegar o exemplo de um aldeído. O que acontece aqui gente? O oxigênio é um composto muito eletronegativo, certo? Ele tende a pegar elétrons. Então o número de oxidação do oxigênio ele é quase sempre menos 2. Por quê? Ele está na família. Qual a família do oxigênio? Família 6A. Então o oxigênio ele recebe geralmente 2 elétrons. O número de oxidação dele, o NOX, é igual a menos 2. O hidrogênio. O hidrogênio ele está na família 1A. Geralmente ele perde um elétron. Então o NOX dele vai ser mais 1. E uma ligação carbono-carbono eu não tenho o que avaliar isso. Porque são dois compostos com elétron negatividade igual. Então a ligação carbono-carbono não interfere. Esse composto ele é um composto neutro. O que é um composto neutro? Se eu perco dois elétrons aqui eu tenho que ganhar dois aqui. Então aqui eu vou ter menos 2 mais 1 do oxigênio, do hidrogênio, mais o NOX do carbono, isso tem que ser igual a zero. Então, se eu tenho menos 2 mais 1 e o resultado tem que ser zero, que é o composto neutro, quanto que é o NOX do carbono? Não, o carbono, né? Que é menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, o carbono vai ser mais 1 o NOX dele. Então, o NOX ele quer dizer o quanto que o composto ganhou ou perdeu de elétron. Então, nesse caso o NOX é mais 1. Ele sempre fica positivo, professor? Oi? Sempre fica positivo? O do carbono tende a ficar positivo. Porque o carbono ele vai estar ligado com o oxigênio e com o hidrogênio. Então, a tendência é que ele fique com a carga positiva. Porque o oxigênio é mais zero negativo que o carbono, certo? Só que o hidrogênio é menos. Olha só. Oi? Desculpa, eu não entendi a conta porque é menos 2 mais 1 é menos 1. Isso, menos 1. Só que... Mais 1? Ó, vou fazer a conta aqui para você então. Quanto que é o NOX do carbono? O NOX do carbono é igual a zero. Esse daqui é menos 2, né? Passa para lá quanto? Não entendi. Quando eu troco de lado, ele muda para mais 1. Se eu estou por X. E quando eu mudo esse daqui de lado, ele fica menos 1. Então, o NOX do carbono é mais 1. Entendi. Obrigada. Beleza. Então, o que eu faço? Eu deixo a explicação para a gente entender porque que é uma reação de oxirredução. Então, a gente vai olhar agora o que acontece na reação. Aqui nós temos um aldeído. Uma hidrogenação com gás hidrogênio. E nós vamos ter temperatura e nós vamos ter um catalizador, que vai ser um níquel. Beleza. No final do meu processo, o que que vai ocorrer? Essa molécula, ela vai virar simplesmente um álcool. Ou seja, ela vai passar de um aldeído e vai se transformar em um álcool. Então, ela vai ser um carbono ligado a dois hidrogênios, uma hidroxila e a outro carbono. Então, que tipo de... Que tipo de reação... Que composto que é esse? É um álcool, certo? Aqui nós formamos um álcool. Uma redução, um aldeído vira álcool. Se vocês... Não sei se vocês já tomaram, alguém que não conhece alguém que toma. Na cachaça, por exemplo, o que acontece nela? Quando ela... Quando é uma cachaça de má qualidade, ela perde muito álcool e transforma-se em um aldeído. Faz o processo inverso. Então, o álcool da cachaça vira um aldeído que causa as dores de cabeça. Então, é um processo que ocorre de forma espontânea em algumas situações. Se for uma cachaça de qualidade e não dor de cabeça? Então, depende da característica de produção dela. Se for uma cachaça de qualidade, a tendência é ter menos aldeído. Na reação, a reação foi mais completa e gerou menos aldeído. E aí, é menos probabilidade que dê a dor de cabeça. Mas, se você tomar demais também, obviamente, você vai ter dor de cabeça. Porque, quando você toma cerveja demais, você tem dor de cabeça também. Mas, uma cachaça de má qualidade, você vai encontrar muitos aldeídos, por exemplo. Vou apagar aqui a conta, se copiar nessa parte aqui. Vou esperar um pouquinho. A coordenação e redução, gente, é como se fosse contras de matemática. Quando eu tenho uma, eu tenho a outra. É como se fosse mais e menos. Uma inverso da outra. É, foi mais. Uma outra. É. Obrigado. 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 um aldeído e formou um álcool. Beleza. Então agora nós temos que ver, por exemplo, por que que é uma reação de redução. Vamos pensar o seguinte, a gente viu que antes, o nóc desse cara aqui era mais um, certo? Beleza. Agora vamos ver do carbono que está aqui. O hidrogênio vai ser mais um, sempre mais um. Esse daqui também é mais um. E esse daqui é mais um. Esse oxigênio, ele é menos dois. Então, menos dois, mais um, mais um, mais um. Mais o do carbono. Então, vou colocar C, igual a zero. Então aqui, menos dois, mais um, mais um, vai dar um, mais C, igual a zero. Então eu passo para o lado de KS1, vai ficar aqui C, é igual a zero, menos um. O NOX do carbono aqui, nesse elemento, ele é menos um. Então, se o NOX passou de mais um para menos um, ele diminuiu. Ou seja, se ele diminuiu, ele ganhou elétrons. Então, se ganhou elétrons, é uma reação de redução. O NOX do carbono aqui, Então, ganhou elétrons, se o carbono ganha elétrons, é uma redução. Se perde, é uma oxidação. No geral, se vocês quiserem esse detalhe, uma reação de um aldeído para virar álcool é sempre uma reação de redução. Ou seja, aldeído para álcool sempre é uma reação de redução. Agora, se for álcool para aldeído, vai ser que tipo de reação? Oxidação, isso mesmo. Então, se eu fizer o caminho inverso, tiver um álcool e esse álcool virar aldeído, que é o exemplo da cachaça, por exemplo, pode ocorrer, isso é uma reação de oxidação. Então, sempre lembrar aqui. Quando eu tenho uma reação de redução, eu tenho uma de oxidação. Elas são uma subtração. Ela é uma conta de mais e menos. Quando eu tenho uma, eu tenho a outra. Uma é inverso da outra. Professor, se eu conferir uma anotação aqui. Se ganha elétrons, é uma reação de oxidação, né? Se ganha elétrons, é uma reação de redução. Redução. Isso. Impede elétrons por oxidação. No caso de química orgânica, o elemento de estudo é sempre o carbono. O carbono também vai avaliar se sofreu oxidação ou se sofreu redução. Então, essas reações, elas também acontecem para acetonas. Ou seja, vocês lembram a diferença de uma acetona para um aldeído? É a mesma coisa, só que ao invés da dupla, dupla ó, estar no carbono primário, ele está no carbono secundário. Isso. Mas, na mesma situação, eu tenho uma reação de redução a partir de estetonas, que vai se transformar em álcool também. Vou mostrar um exemplo também. E daí a gente passa para as reações de oxidação. Quando eu estava no ensino médio para fazer o cursinho, eu aprendi até um funk sobre reações de oxidação e redução. ensina a gente. É útil. Até vergonha de cantar esses treinos. Poxa o link do meu comentário. É. Mas é assim, ó. Vem, 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 vem. Na oxidação, o anodo é negativo aonde ocorre a corrosão. Ah, eu já escutei. Obrigado. Já. Ah, você vai ver. É bacana. Esse negócio, eu gosto de clicar em nossa mente, gente. Fica bem. Por isso que o professor de cursinho ganha bem. Porque eles têm que fazer você fixar o conteúdo. E realmente, esses negócios, esses macetes que eu aprendi no cursinho, até hoje eu lembro, maravilha. Posso apagar aqui? Estou copiando ainda. Domingo pode pagar. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Aqui nós temos uma possível reação de redução. Nós temos o macetono. E aqui nós temos hidrogênio. Esse hidrogênio está na forma de radical, ou seja, ele perdeu o elétron que ele tinha. E aí eu tenho os catalisadores, sódio, mercúrio e ácido-fluorídrico. Isso aqui só vai ajudar a facilitar a reação química. No final do processo, eu vou ter novamente um álcool. Álcool não, desculpa. Vou ter um alcano. Então, eu tenho esse composto aqui. Esse carbono, ele estava ligado com o oxigênio, certo? Que é o carbono central. Qual que é o noxo desse carbono aqui, inicial? O que é o noxo desse carbono? Oi? O que é o noxo desse carbono? O que é o noxo desse carbono? Não, ele vai ser... O oxigênio é menos dois. Então, o carbono, para zerar, tem que ser mais dois. O que é o noxo? Aqui, nesse processo, o noxo vai ser o quê? Ele está ligado a dois hidrogênios, certo? Então, esse hidrogênio é menos mais um e esse é mais um. Então, o carbono aqui vai ter um noxo de menos dois. Então, o noxo dele diminuiu. Então, ele ganhou elétrons, foi uma reação de redução. É só a minha imagem que está ruim ou tem mais alguém? Está tranquilo. A minha também está ruim. A minha está boa. Mas, eu avisei, aí voltou. Pode atualizar, voltou? Vou atualizar. Então, esse é um exemplo também de reação de redução a partir de uma acetona. Ou seja, percebendo que é uma reação um pouco mais complexa, que envolve, por exemplo, muitos catalisadores na reação. E no final, eu vou ter a formação de um hidrocarboneto. No caso do aldeído, eu formava um álcool. Nas reações orgânicas, o interessante é pensar sempre o seguinte. O que eu tenho e o que eu formo? E daí você sabe montar ela. Se você tem uma reação de hidrogenação, você sabe que você vai adicionar hidrogênio. Então, às vezes, o próprio nome da reação já te mostra, já se identifica. O que você vai fazer? Reação de eliminação, você pede algo da sua molécula. Reação de substituição, você coloca algo que não tinha e tira algo que tinha. Você substitui, como o próprio nome diz. Então, todas elas indicam o que acontece na molécula. Então, a gente só tem que resolver exercícios e, com a prática, a gente vai entender esse processo que acontece. O processo químico, muitas das vezes, o processo molecular, ele é um maranhado de coisas para chegar no resultado final. Acontece milhões de coisas, ou seja, inúmeros mecanismos de imigração de elétrons para chegar no resultado. Mas o importante é entender isso. Entender o que vai formar o que e de que forma que isso acontece. Porque se você for trabalhar um dia na área de farmácia, bom, você vai ser um pesquisador, vamos supor. Você tem que entender das reações orgânicas. Você tem que entender que tipo de reação você tem que preparar para você formar o composto que você deseja formar. Porque tem a área da farmácia que trabalha com síntese orgânico. Ou seja, produz novos fármacos a partir de vias sintéticas. Então, você tem que entender das reações orgânicas para produzir um novo medicamento. Por exemplo, se você for só, digamos assim, não ser um pesquisador da área, mas trabalhar na área, você precisa também entender como é que acontece as reações e saber o que você está fazendo. Mas você não precisa ter um conhecimento tão aprofundado se você fosse um pesquisador. Porque daí você teria que saber quais seriam as melhores rotas de síntese e qual seria a melhor forma de realizar aquela síntese. Você faria vários experimentos com bases em teorias da literatura e desenvolveria a parte experimental. Mas isso é para desenvolver algo que não está descrito. A grande parte das reações químicas, moleculares, na área de síntese orgânica, elas já estão descritas. Então, já teve alguém que fez. Então, você pode consultar esses autores, essas pessoas que fizeram essas reações e aplicar no seu trabalho. Por exemplo, a reação de saponificação existe há milhares de anos. Mas até hoje você consegue inovar produzindo sabão. Você pode fazer um sabão diferenciado, um sabão a partir de uma composto diferenciada, colocar substâncias diferentes, aromatizantes diferentes. Então, por isso, tudo você tem espaço para aprimorar. Mesmo que já esteja na literatura descrita, os procedimentos e os passos seriam seguidos. O time com orgânica é muito doido, mas é legal demais. Posso apagar? Pode. Sim. Alguém aqui quer trabalhar com síntese de remédios agora? Não é remédio, né, gente? É fármacos, né? Tem que ser chique. Deixado. Bom, como eu falei Oxidação dos álcoos Não sei O que vai ocorrer, gente? Vamos supor, nós temos um álcool Nosso álcool comum de praxe O etanol Ele é sempre Nosso objeto de estudo, praticamente Se eu tiver oxigênio no meio O que que ocorre com esse álcool? Esse álcool vai sofrer uma reação de oxidação Ou seja, por quê? Qual foi o fator que gerou essa oxidação? O oxigênio O oxigênio, por mais que ele seja Muito bom pra gente Que a gente só sobreviva por ele Ao longo do tempo Ele vai nos matar Porque o oxigênio Ele é responsável por causar A oxidação O nosso organismo E também Por exemplo Dos metais que você vê à volta Por exemplo, uma barra de ferro exposta ao ambiente Ela vai oxidar Vai enferrujar E o nosso corpo A exposição ao oxigênio Ele também Sofre oxidação Então O oxigênio Atmosférico Ele é um agente oxidante forte Ao longo do tempo Ele vai causar oxidação nas moléculas Beleza Importante Falar sobre isso Agora vamos ver o que que Ocorre Ocorre o seguinte Eu tenho oxigênio E esse OH Ele vai deixar de existir Eu não vou ter um OH Agora Eu vou ter Uma dupla ligação Então eu vou ter uma dupla ligação Uma C dupla OH Então aqui gente Tá vendo que eu formei um aldeído E aqui eu perco H2 Faltou um carbono Então Nessa reação Esse OH Ele deixou de existir A partir de agora Eu tenho Uma formação De uma ligação Dupla E eu vou formar Agora Um aldeído E também libera Esses dois hidrogênios Formando H2 Na molécula Beleza Beleza Essa daqui É uma primeira etapa Da oxidação De um álcool Como a gente falou lá Esse carbono Ele vai ter Nox Mais um Mais um Mais um Menos dois Então esse carbono aqui Tem um NOx De menos um Já esse carbono aqui Vai ser Mais um Menos dois Então o NOx dele Vai ser Mais um Então tá vendo Ele perdeu O elétron Porque ele aumentou O NOx Então foi uma reação De oxidação De oxidação Então, poderia parar aqui a minha reação, mas o que acontece ainda? Eu vou continuar tendo oxigênio na minha amostra, certo? Então, a partir desse alveículo formado... Então, novamente, presença de oxigênio e eu tenho o alveículo. O que acontece? Se eu tiver oxigênio aqui, o oxigênio vai buscar se ligar com esse carbono. Então, por quê? Porque o oxigênio é eletronegativo, então ele vai entrar e se ligar ao carbono. E, com isso, ele vai formar um ácido carboxílico no final do processo. Se vocês repararem, o nox desse composto vai ser o quê? Esse oxigênio é menos 2, hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Então, o nox dele é mais 3. Aqui era menos 1, mais 1, desculpa. E aqui, agora, o nox é mais 3. Então, novamente, ele continuou perdendo elétrons e teve aumento do nox de 1 para mais 3. E o que ocorre isso, gente? Por exemplo, foi o caso que eu falei, do vinho. O vinho, se você abrir isso na geladeira, ele vai ter presença de oxigênio naquele meio. E aquele oxigênio vai degradar essa matéria, vai oxidar o álcool para aldeído, primeiramente. E, depois, o aldeído vai se transformar em ácido, ácido carboxílico. E esse ácido é o ácido acético, que é o ácido do vinagre. Então, os fatores para isso é apenas a presença de oxigênio. O oxigênio causa essa oxidação do álcool. Alguma dúvida? Então, se eu perguntar na prova lá, explique como é que é o mecanismo de transformação do vinho em vinagre. Então, vocês vão colocar isso daqui. E isso é o que acontece quimicamente. Deixa vocês copiarem rapidão, que daí a gente vai para o intervalo, tá? Tá? E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou passar para vocês depois, também. Ela tem muito, muito exercício. Mas ela é bem relacionada para a gente ver na matéria até aqui Ela vai ser bastante útil Para a gente E nós vamos resolver um ou outro hoje também Antes disso Eu mostrei a reação de oxidação do álcool antes Para um álcool secundário Como é que fica a reação de oxidação? Um álcool secundário Obviamente é um álcool ligado a um carbono secundário, certo? Nesse composto também O efeito é causado pelo oxigênio Que vai causar redução E o que vai ocorrer nesse princípio? Essa ligação aqui vai ser rompida E eu vou formar uma cetona Vai ficar da seguinte maneira Então Na minha reação Eu formo uma cetona E formo também Água Eu tenho O2 Vai perder o hidrogênio Vai formar água E Vou formar uma ligação dupla Ao invés de uma ligação simples Eu formo uma ligação dupla Então No final do processo Eu vou ter uma cetona Nesse composto aqui O número de oxidação era Aqui eu tinha mais um Aqui eu tinha menos dois E aqui eu tinha mais um Então o nível de oxidação No caso do carbono Nesse Nesse composto é Menos dois mais um mais dois Aqui dá Zero E aqui Mais dois Porque o oxigênio Encarga menos dois Então Nesse caso Também teve uma reação de oxidação Então Água primária Vira um aldeído Álcool secundário Vira uma cetona Por quê? Em ambos os casos Vai formar uma dupla ligação Com o oxigênio Mas quando essa dupla ligação É num carbono primário Eu tenho um aldeído Num carbono secundário Eu tenho uma cetona Então É a mesma reação que a anterior Porém O produto final Ele é diferente Ele é uma função Orgânica Diferente Está vendo a importância Da isomeria Às vezes Nós temos moléculas De formas moleculares Iguais Só que nós temos Funções orgânicas Diferentes E essa característica E essa característica Vai gerar propriedades Totalmente diferentes Nas substâncias Ou seja Uma cetona Por mais que ela seja Muito parecida Com um aldeído Ela é totalmente Diferente de um aldeído Porque A posição Que está ligada Ao oxigênio Interfere Nas características Então Em química orgânica Praticamente Tudo interfere A posição Até o fato De estar dentro do plano Ou fora do plano A isomeria 6-3 A gente não viu ainda Interfere Nas características Do componente Então A gente tem que estar Muito atento Quando Nós falamos Em compostos Isômeros Porque eles Apresentam Propriedades Muito distintas Entre eles Professor Eu perdi o comecinho Isso é uma atividade? Não Isso é Uma explicação Sobre Oxidação Do álcool secundário Aí eu vou passar Reação de combustão Que também é uma oxidação E depois eu vou fazer Uma atividade De uma lista Que eu encontrei Que eu vou disponibilizar Para vocês E a gente vai Resolvê-las Nas próximas Semanas de aula Ok? Deixa eu copiar aqui Rapidinho E a gente continuar Ah, outra coisa Eu mandei Eu mandei uma mensagem Para a coordenadora Do curso Para verificar A disponibilidade A gente Ir para o laboratório De informática Eu queria Explicar um pouco melhor No chemisket Para vocês Mostrar um pouco melhor Para a gente Desenvolver melhor O chemisket A gente vai fazer Uma atividade No chemisket Ainda assim Mestre Aí eu queria ver Se a gente conseguia Ir para lá Vamos ver Se vai ser possível Professor Sim Eu só me perdi Acho que nessa parte De zero mais um Foi aí que eu me perdi Mas Tá O que acontece aqui O oxigênio Ele tem carga Menos dois O hidrogênio Ele tem carga Mais um E o carbono Ele tem carga Mais um Então Esse composto aqui Ele não tem carga Fixa Ele é um composto Neutro Então o resultado Tem que ser zero Então eu tenho que somar O nox do oxigênio Desse hidrogênio Desse hidrogênio E do carbono E tem que dar zero Então aqui Oxigênio menos dois Hidrogênio menos um Hidrogênio Não, desculpa Oxigênio menos dois Hidrogênio mais um Hidrogênio mais um Menos dois Mais um Dá menos um Mais um Dá zero Então quanto que tem que ser O nox do carbono Para o resultado ser zero O nox do carbono Tem que ser zero Aqui ó Menos dois Mais um Dá menos um Mais um Dá zero Então para dar zero O carbono Tem que ter o nox Igual a zero O nox inicial Desse carbono Era zero E no composto final Ele tem o nox Mais dois Porque ele está ligado A um oxigênio Que tem o nox Menos dois Então para dar zero O nox do carbono Tem que ser Mais dois E aí que ele Partiu de zero Para mais dois Então se ele aumentou O nox Ele sofreu Uma oxidação Entendi Beleza Eu vou apagar aqui Então E essa vai ser A última reação De De oxidação Que eu vou passar Para vocês Que é a reação De combustão Essa reação Muitos de vocês Fazem ela todo dia Não fazem não Fala em cima Não fazem não É o motor que faz Alguém sabe Para que que serve Uma reação De combustão Acredito que seja Geração de energia Muito bem Era 0,9 pontos Na prova Gostou da produção Na prova Que você recebeu? Humilde demais Você É É isso mesmo Geração de energia A gente pode chamar também De uma reação De queima De uma reação Bom, vamos observar. Vamos pegar um hidrocarboneto simples. Vamos pegar o etano. No caso da gasolina, a marca de hidrocarboneto é muito maior, tá? 8, 10, 12 carbonos. Nós vamos pegar um exemplo aqui mais simples do etano. Por exemplo, lá no motor do nosso carro, o motor que vocês têm aí, que vai acontecer, nós vamos ter um hidrocarboneto, uma substância que tem um potencial explosivo alto, potencial de combustão alto. Nós vamos consumir esse combustível. De que forma? A gente vai consumir esse composto através da adição de oxigênio. Ou seja, o oxigênio vai oxidar esse composto. Então, nós vamos ter no final do processo, aqui, geralmente, nós precisamos de alguma coisa para gerar esse processo. Porque, ainda bem, já imaginou se eu jogasse gasolina aqui e pegasse fogo do nada? Não é assim que acontece, né? É precisar ou de uma temperatura elevada ou de pressão. Por exemplo, no caso dos nossos motores da gasolina, você tem uma mistura de combustível com um ar. E aí você tem uma centelha, que é a vela. A vela vai causar a centelha e daí o combustível vai entrar em explosão. Sem esses fatores não acontece a reação. Então, nos motores da diesel, por exemplo, não tem centelha, mas tem uma pressão elevada, que vai causar também a combustão do composto. Dito isso, vocês sabem o que gera uma reação de combustão? Então, ela vai gerar simplesmente CO2 e água, se for um hidrocarboneto, certo? É claro que numa combustão de uma gasolina, tem composto de enxofre e vai ter liberação de nitrogênio e vai ter liberação de outros gases também. Gás nitrogênio, gás enxofre. Mas, a partir do hidrocarboneto, só se forma CO2 e água. Uma reação completa. Então, a gente tem a formação de CO2 e de água. Então, o composto final e energia, obviamente. Então, nós vamos ter CO2. Nós vamos ter duas moléculas de CO2, porque aqui eu tinha dois carbonos. Então, vai ser duas moléculas de CO2, vai dar dois carbonos, e quatro oxigênio. E aí eu vou ter mais uma molécula de água. Aqui só vou fazer o balanceamento. Vai dar dois carbonos, quatro oxigênio, sete oxigênio. Aqui eu só balancei a equação para ficar correta. Mas o que nós temos? Nós temos CO2 e água. Deixa eu passar aqui para cima. E escrevemos na nossa graça. E escrevemos na nossa graça. Então, a reação vai ser essa daqui. Então, vamos pegar os carbonos dessa reação. Qual era o nox deles no começo? Bom, esse carbono está ligado com três hidrogênios. E cada hidrogênio é mais um. Então, vai ser um vezes três. Então, vai ser mais três. Para dar zero, o carbono tem que ser menos três. Como é um composto neutro, então, esse carbono tem nox menos três. Consequentemente, esse que também está ligado a três hidrogênios, vai ter um nox de menos três. Aqui, na parte final, o que vai ocorrer? O oxigênio tem nox menos dois. E esse daqui tem nox menos dois também. Então, para dar zero, qual que vai ser o nox do carbono aqui? O nox do carbono vai ser mais quatro. Então, menos dois. Com menos dois, dá menos quatro. Para dar zero, fica mais quatro. Então, o nox do carbono sai de menos três para mais quatro. Então, nox aumenta, sofre oxidação. porque se o nox aumenta, quer dizer que ele perdeu elétron. Elétron carga negativa. Para algo aumentar, eu tenho que perder carga negativa. Então, faz sentido? Então, isso é uma reação de combustão. Hidrocarboneto, oxigênio, formando CO2 e água. Alguma dúvida? Sobre essas reações? Vou deixar vocês copiarem e aí nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar a lista, vou deixar vocês copiarem um exercício para a gente resolver ele agora. e aí Obrigado. Obrigado. Para vocês copiarem, vocês me avisam, tá? Por mim já pode apagar. Todo mundo já? Por mim também. Por mim também. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte agora, então. Deixa eu fazer o seguinte. Essa questão 4 aqui, vocês podem copiar ela, que a gente vai resolver ela, tá? Ela começa aqui, e aí tem essas três moléculas, essas três reações aqui embaixo, tá? Tá? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Professor, dá um zoom aí, pelo amor de Deus. Ajuda a minha vista. Opa, melhorou? Isso. Opa, deixa eu perguntar, tá, gente? Opa, deixa eu perguntar. 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 na resposta final. na alternativa final. eu vou deixar vocês, eu vou deixar vocês fazerem. opa, deixa eu perguntar. Opa, deixa eu perguntar. Então, a primeira resposta é a que vale, né? A resposta certa é a alternativa D. A resposta certa é realmente a alternativa D. E por que que é a alternativa D? Eu vou falar aqui, mas depois explico no quadro melhor. Leandro, você que respondeu aí. Leandro, você que respondeu aí. Por que que você considerou que a questão número 1 é de adição? Porque tinha dois compostos na primeira parte, depois eles foram somados, virando composto só. Isso, muito bem. Isso mesmo. Porque percebam essa reação. A gente tem um anel, um anel fechado, né? Com uma ligação dupla. Então, se você parar para analisar, aqui você tem um hidrogênio, aqui um hidrogênio, aqui um hidrogênio. Não, desculpa. Aqui você tem dois hidrogênios, dois, dois, dois. Aqui você tem um e aqui você tem um, certo? Aqui você tem uma ligação dupla. Essa ligação dupla não existe mais, certo? Aqui nesse composto final foi uma ligação simples. E os dois hidrogênios que estão aqui, eles foram colocados a partir desse hidrogênio que está aqui. Eu vou demonstrar um pouco melhor no quadro para vocês entenderem por que que é uma adição. Você está vendo o quadro? Sim. 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 Bom, essa é a questão quatro da lista. É a reação número um. Ela é um anel com seis carbonos, certo? E aqui tem uma ligação dupla. Cada ponto do anel tem um carbono, certo? Isso vocês lembram. Beleza. Vamos ver agora quantos hidrogênios que tem. Nesse daqui, dois hidrogênios. Faz duas ligações e completa com dois hidrogênios. Aqui também, aqui também, aqui também. Aqui faz duas, três ligações. Um hidrogênio, um hidrogênio. Aí você teve uma adição de hidrogênio e teve um catalisador. No final do processo, essa reação foi quebrada. E agora eu tenho apenas um anel fechado, sem nenhuma ligação dupla. Então, eu tenho carbono, 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 carbono. Eu vou repetir os hidrogênios aqui, tá? Dois, 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 dois. Só que aqui eu só tinha um hidrogênio, certo? Um aqui e um aqui. Beleza. Mas, eu não tenho mais ligação dupla. Esses carbonos, eles estão incompletos. Eles fazem uma, duas, três ligações. Uma, duas, três ligações. Consequentemente, os hidrogênios daqui, vai vir um pra cá e um pra cá. Então, o composto final vai ser esse composto aqui. Se vocês olharem, no próprio exercício, ele coloca lá. Ele dá destaque para os dois hidrogênios que foram colocados na molécula. Ele coloca a molécula dessa forma aqui. Ele dá o destaque para aqueles dois hidrogênios. Esses dois hidrogênios vieram da reação com o gás hidrogênio. Então, sim, nesse sentido, por isso que nós temos uma reação de adição. Ela é uma hidrogenação. Você colocou hidrogênios a uma molécula. Você desfez uma ligação dupla. Eu tinha uma ligação dupla e vencei hidrogênios. A Leandra levantou um ponto muito interessante. Ela falou o seguinte. Ela falou que ela tinha um composto A e um composto B. E, no final, ela teve um composto C. Que era nada mais do que A mais B. Pelo fato de você ter dois reagentes e um produto, já te dá um indicativo que é uma adição. Que a adição é você juntar, aglomerar duas coisas e formar uma só. Então, por isso que essa é uma reação clara de adição. Beleza? Então, só poderia ser AB, AC ou AD. Agora, a reação dois. Você colocou eliminação, Leandra. Por que você considerou eliminação? Porque teve a decomposição, né? De um composto. Onde o que foi liberado, o produto final resultou num composto benzênico. Bom, benz... Qual é que é? O nome desse anel benzênico? Benzeno, não. Não é o anel benzênico. O anel benzênico tem que ter duas conjugadas. Esse daí... Esse daí vai ser o cúpulo exeno. E a água? Exatamente. É isso mesmo, gente. Por que a Leandra fez isso? Ela viu que uma reação de eliminação, ela é uma decomposição. Ou seja, eu tinha uma coisa só. Por exemplo, considera o giz e eu uma coisa só. Aí depois, existe eu e existe o giz. Então, a gente se dividiu. Não, considera ele e tudo uma coisa só. Aí eu corto a braça dele, aí ele fica o braço e fica você sem o braço. Isso é mais legal. Ah, talvez isso é mais legal mesmo. Não foi tão legal assim, não. Então, é isso mesmo. Você tem um composto e esse composto vai virar duas novas coisas. Isso acontece, mas não de forma natural. Sempre tem que ter alguma coisa no meio que faça isso acontecer. Porque senão, pensa bem. Você tem um composto lá e automaticamente esse composto começa a se decompor. Muitas vezes você precisa de pressão, temperatura ou um meio ácido. Que é o caso da equação que ele dá. Toda vez que ele colocar uma setinha e colocar H+, ele está dizendo que a reação tem que ter um meio ácido para acontecer. Quando ele coloca um delta, a reação precisa de temperatura. Quando ele coloca catalisador, aí o próprio mundo já disse que ele precisa de um catalisador. Então, a gente tem que entender essas nomenclaturas, essas definições para entender o que acontece no processo real. Então, deixa eu apagar aqui então essa daqui. Ou seja, a primeira é a adição. Então, a segunda vai ser um composto fechado que vai ter um hidrogênio e água. Então, essa questão foi muito boazinha com a gente, porque ela deu ênfase ao que saiu da molécula. Ela poderia deixar subentendido que saiu um hidrogênio daqui. Porque não é obrigatório colocar que tem um hidrogênio aqui. Se subentende que tem. Hidrogênio e hidroxila. Meio ácido. Ocorre a decomposição do composto. vai formando uma dupla ligação aqui e água. Isso daqui vai gerar água, vai se desprender e formar água. e com isso eu formo uma dupla ligação aqui. Então, eu tive uma reação que era A formando um composto B mais C. Então, isso daqui é uma reação de eliminação. Barra decomposição. Mas, no caso da química orgânica, a gente usa o termo eliminação. Então, a gente eliminou água. Também pode ser chamada de uma reação de desidratação. Porque se perdeu água, eu desidratei a molécula, certo? Beleza. Então, a segunda, ela é eliminação. E a terceira? O que você considerou substituição, Leandro? Fala aí para nós que você falou a resposta. O bromo deu lugar ao iodo. Muito bem. É isso mesmo. Substituição, como o próprio nome diz. Você substituiu alguma coisa por algo. Por exemplo, nesse caso aí, o composto cíclico ali, o alcano cíclico, estava insatisfeito no seu relacionamento com o bromo. Aí, nós tínhamos um outro relacionamento que era o sódio com o iodo, que também não estava satisfeito. Aí, esse composto carbônico, o cíclico, foi lá, conheceu o iodo e falou assim, beleza, vamos nos juntar. E aí, se juntou com o iodo. Então, ele substituiu o bromo, que era um parceiro não tão legal, pelo iodo, que é bem mais divertido. Será, Leandro? por isso que há uma reação de substituição. eles nem ligam mais com os exemplos, já estão acostumados, porque eles nem estão dando mais bola. mas também foi ruim, isso dele. E outra, tem uns 100% de exemplos, já está passado. assistente. A assistente está sendo ruim de exemplo, gente. O que eu posso fazer agora? Melhorar os exemplos. Então, simplesmente aconteceu esse troca-troca aqui. O iodo veio parar aqui, e o bromo aqui. Consequentemente, uma reação de substituição. Simples, né? Tranquilo. Eu achei fácil. Alguma dúvida? Olha, gente, eu vou explicar um outro exercício aqui, tá? O exercício 4 era a alternativa D. Deixa eu compartilhar a tela aqui, senão eu não consegui ver, não. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, vamos lá na questão 6. O butano é comumente utilizado nos botijões de gás de cozinha, como combustível disqueiros, matéria-prima na produção de borracha sintética, aquecimento de piscinas, dentre outros usos. Por ser inodoro, acrescenta-se mercaptano no botijão a fim de que as pessoas identifiquem vazamentos, caso ocorra. O butano pode ser obtido a partir do 2-butino, conforme a equação química abaixo. Aí eu pergunto para vocês, essa parte daqui até aqui serve para quê no exercício? Encher linguiça. Isso aí. Não, para ter conhecimento, né? Vocês sabiam que adicionava mercaptano no botijão de gás? Eu ainda volto na encher linguiça. Beleza. O importante é a equação, na verdade. Aqui a nossa equaçãozinha. Vou dar um zoom nela. O 2-butino... É engraçado, senão 2-butinas, né? Se fosse 2-butinas, seria mais um par de butinas. Nossa Senhora! Chegou pesado agora. É... Riu, eles rindo! Não riu, não. Não riu, não. Tá, vamos lá então, depois dessa piada aqui. Essa reação acontece da seguinte maneira. Que composto que nós temos aqui no reagente? Esse composto aqui, ele é o quê? Alcano, alceno, alcino, álcool, acetona... Alcino. Muito bem. Ele é uma alcina. Uma alcina. Da botina. Deixa quieto. É... Nessa reação química, tem uma flechinha que tá escrito H2 e PT. Vocês sabem... Vocês sabem o que significa isso? Posso falar? Não, sem piada. Não, mas aí eu ia falar a resposta certa. Ó, gente. O que que significa isso? Significa que essa é uma reação de hidrogenação. Por quê? Porque eu tenho a adição de H2. Então, um catalisador de platina. Igual naquela questão anterior, na equação 1. Nessa equação aqui, aqui também é uma hidrogenação e tinha um catalisador. Nesse caso, ele colocou de forma diferente. ele colocou o hidrogênio aqui, que é o meu reagente, e o catalisador ele colocou PT. PT não é o partido Lula, não. É o composto platina, que é o catalisador utilizado para ocasionar essa reação. O que que vai acontecer, gente? Aqui. Esse hidrogênio, ele vai quebrar as ligações insaturadas. Aqui nós temos uma ligação tripla, certo? Essa ligação tripla vai abrir o hidrogênio e vai fazer o seguinte. Vai falar, chega para essas ligações. Ele vai quebrar as ligações e ele vai entrar na molécula. Ó, aqui tem dois hidrogênios. Um hidrogênio entra nesse carbono e o outro hidrogênio entra no carbono lá de cima. Então, a gente forma agora um composto que é um alceno. É o cis2-buteno. Só que a reação não pode parar, não para por aí. A gente vai continuar tendo hidrogênio no meio reacional e platina. Então, o que acontece? Novamente, outra molécula de hidrogênio vai lá e rompe a ligação insaturada. E aí, nós vamos formar no final de tudo um alcano, que é o butano. Ó, o H3C, CH2, CH2 e CH3. Então, essa é a reação que ocorre. Essa reação, ela é de que tipo? Adição, substituição, eliminação, que tipo que ela é? O que vocês acham? Tempo. Essa daqui era o quê? Adição, substituição ou eliminação? Essa 1 aqui dá 4. Adição? Adição. Essa aqui, gente, também é adição. Só que essa daqui, ele colocou de uma forma diferente. O H2, ele é um reagente da substância. Então, você vai ter duas moléculas, esse hidrocarboneto, esse alcino e o hidrogênio. E no final, vai ficar só uma molécula. Vai ficar só o cis-2-buteno. Beleza. Essa é a primeira reação. Poderia parar aqui. Mas, dali, vai ter uma outra reação de adição que vai gerar o buteno com as mesmas características. Hidrogênio e catalisador de platina. E aí, vamos avaliar o seguinte. Ele pergunta, para que o 2-butino se transforme no gás de cozinha, que é esse ferro aqui, o butano, é necessário submetê-lo a uma reação de adição de hidrogênios na ligação tripla, que é mais reativa que as ligações duplas, substituição dos hidrogênios em presença de platina, que é um catalisador, hidrogenação catalítica, em que o hidrogênio atacará as ligações insaturadas, ou de desidratação, em que ocorre a perda de água na estrutura do 2-butino. Eu vou mostrar aqui no quadro, para a gente ficar um pouco melhor para vocês, tá? Deem zoom na minha tela para vocês verem, por favor. Vou colocar aqui. Para mim está aparecendo o questionário. Tira a fixação. Fixa na minha tela, acho que dá certo. Só que eu vou mostrar a apresentação também que é melhor. Eu vou reescrever de uma outra forma essa reação dele. Esse daqui é o 2-butino. Esse daqui é o 2-butino. que ele vai sofrer uma hidrogenação. E o catalisador está aqui, que é a platina. O intermediário é esse composto aqui. Beleza. Esse composto foi formado. Ele é um produto da reação, certo? Só que aí vem uma outra moléculazinha de hidrogênio. Vou até colocar de vermelho aqui. Vem uma nova molécula de hidrogênio e vai fazer o mesmo processo. Essa daqui atacou a ligação tripla aqui. E ela deixou de existir. Agora tem uma ligação dupla. E aqui vem uma outra molécula de hidrogênio que vai fazer o seguinte. Bom, eu vou vir aqui e vou atacar essa ligação dupla agora. Beleza. Ela vai atacar a ligação dupla. E no final, o produto final não vai ter mais ligações duplas. Vai ser apenas o hidrocarboneto simples, o alcano. Então, esse é o produto final. Percebam que em ambas as reações eu tinha dois reagentes. No primeiro caso era o alcino e o hidrogênio. Aí formou apenas um alceno. Primeiro passo. Aí, posteriormente, numa nova reação, o alceno se ligou com outra molécula de gás hidrogênio e essa molécula gerou um alcano. Então, dois reagentes, um produto. Consequentemente, ela vai ser uma reação de adição. Mas vamos ver o que que há. O que que falam os enunciados? A adição de hidrogênios na ligação tripla que é mais reativa que as ligações duplas. Não tem nada a ver. Que a reação tripla é mais reativa que a ligação dupla. Não é esse o motivo. A B. Substituição dos hidrogênios em presença de platina, que é um catalisador. Não é uma substituição também. A resposta correta é isso daqui. Hidrogenação catalítica. Sempre que vocês virem isso daqui, gente, uma reação com gás hidrogênio e um catalisador, isso daqui é uma hidrogenação catalítica. Então, o próprio nome diz... Hidrogenação, adição de hidrogênios catalíticos, porque usam catalisador. O hidrogênio ataca as ligações insaturadas. E, realmente, é isso que ocorre. O hidrogênio vai atacar as ligações insaturadas. Elas vão ser rompidas. E o hidrogênio vai entrar nessa molécula, substituindo, digamos assim, a ligação dupla. E vai formar, no caso, ligações apenas simples, ligações saturadas. Então, o estilo da questão é entender esse processo. A adição de hidrogênio com o catalisador é uma hidrogenação catalítica, porque os hidrogênios atacam as ligações insaturadas. Nos dois processos, vocês percebem, é esse que ocorre. O hidrogênio vem e ataca as ligações insaturadas. Então, a resposta certa é a alternativa C. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Ou não? Deu para entender bem. Acho que deu para entender bem, professor. Você vai mandar essa... Atividade? Está lista? Agora, vou terminar a aula e já vou mandar para vocês. Só vou deixar terminar de copiar aqui. E daí a gente finaliza. Essa é a questão número 6. Urg hão de dois? Tchau. 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 E aí? Obrigada. 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 Todo mundo sinalizou, gente? Sim. Sim. Tá bem. Se... Calma. Calma. Há uma grande possibilidade, gente, de nós termos aula no laboratório de semana que vem, tá? E aí seria a mesma situação. Duas turmas com 15 alunos. Só que eu não gosto de falar, porque tá no bom de branco não, por favor. Se quiser o de branco ou branco? Ah, não sei. Mas ninguém vai ter de branco. Segunda-feira, né? Oi? Quarta, quarta. A aula de química orgânica. Beleza? Você vai avaliar a atividade do Química Cache essa semana? Ou só semana que vem mesmo? Vou avaliar, sim. Vocês têm notebook? Sim. Eu tenho. Não. Porque se vocês tiverem notebook, vai ficar melhor, porque vocês já vão estar no clube de vocês e já vai estar o Química Cache baixado na maioria. Mas quem não tiver, é o do laboratório. A gente baixa na hora, ó. Mas vamos organizar melhor? A gente organiza por WhatsApp daí, tá? Combinado, então? Sim. Combinado. Eu vou... Boa noite, então. A gente vai terminar nossa aula então agora. E daí eu vou postar por vocês já essa lista. que a gente estava fazendo tá. Boa noite, professor. Bons descansar todos boa Day 1 semana. Boa noite. Até sábado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. 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 Boa noite.